Capítulo 16 Como vai ser? Ao receber ligação telefônica com o convite para proferir palestra, o expositor precisa lembrar-se de aproveitar a oportunidade para saber todas as informações de que necessite. Precisará dizer se estará disponível na data e horário propostos. O ideal é que o faça naquele momento mesmo. Caso não possa confirmar a participação durante o contato, é gesto educado comprometer-se com o interlocutor a ligar em seguida para dar a resposta. Será demonstração de camaradagem e boa vontade em auxiliar o convocador em sua tarefa para não lhe dar o trabalho de voltar a telefonar. É imprescindível que o expositor organize sua agenda de palestras, mantendo-a sempre que possível à mão. Muitas vezes, o convocador precisa de um palestrante de última hora, devido a um cancelamento repentino, e não terá tempo de aguardar um contato posterior do seu convidado. Uma vez verificado que a data e o horário propostos estão disponíveis, será então preciso cientificar-se sobre outros detalhes que podem lhe ser endereçados posteriormente. Em todo caso, o expositor pode perguntar a seu convocador o que lhe interessa saber. Por exemplo, qual a duração da palestra? Quais os horários de início e de término da reunião pública? E da sua apresentação? Com que antecedência deve comparecer à casa e a quem se dirigir ao chegar? Qual será o tema? Há alguma referência bibliográfica para o estudo desejado? Que abordagem deve ser dada? Que tipo de público estará presente? Será heterogêneo, somente jovens, assistidos carentes, gestantes ou um grupo de estudo específico? Que recursos estarão disponíveis? Retroprojetor, quadro branco, cartazes, data show? Será permitido interagir com o público? Quem irá recepcioná-lo no dia? Qual o nome do dirigente da reunião pública ou do coordenador do curso? Se houver um contratempo de última hora, há quem deverá avisar e por qual meio? Temos certeza de que possuir essas informações à mão será de grande valia ao expositor. Tchau! Tchau!